O edital do concurso da Prefeitura de Olinda, Pernambuco, 2024, é publicado com 449 vagas. Se você não like, ativa notificações, chega a mais. Então, salários aí de até 3.957,21. A Prefeitura anuncia um novo concurso público, cargos de níveis médio, técnico e superior. Então, a Prefeitura do Estado de Pernambuco informa aos interessados que o novo edital está na praça para a contratação de novos profissionais em diversos cargos. São aí 449 vagas efetivas ofertadas, além de formação de um cadastro de reserva, para futuras chamadas no decorrer da validade da seleção. O concurso será realizado sob a responsabilidade do Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco. E tem vagas nos cargos de agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, auxiliar de consultório dentário, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonodiólogo, médico de diversas especialidades. Tem aqui psicólogo, nutricionista, odontólogo, terapeuta, compassional e sanitarista. Educador social, técnico administrativo, técnico da fazenda municipal, fiscal de obras, técnico de segurança do trabalho, técnico em contabilidade, técnico em edificações, técnico em estradas, técnico em saneamento, topógrafo, administrador, analista em cultura. Tem aqui para analista em turismo, arquiteto, assistente da procuradoria geral do município, assistente social, bibliotecário, contador, engenheiro, fiscal, fonodiólogo, jornalista, nutricionista, psicólogo, químico, sociólogo e técnico de nível superior. Então, regime de trabalho variando de 20 a 40 horas por semana. Aí você vai acessar lá o site da banca organizadora, atenção quanto ao período das inscrições, até um período bom, por sinal, o valor da taxa de inscrição varia, tem uma variação, acessa o site, talvez você fale assim, poxa, está sugado, está caro, mas pessoal, pense no seu primeiro contra-cheque, você já recupera esse valor. Pense assim, faça um esforço, eu sei o quanto é complicado, é difícil, porque eu já fiz concurso, pessoal, taxa de inscrição 12 reais já, 12 reais, pessoal, 12 reais. Então, eu falei, poxa, 12 reais, era para ser mais barato, né? O concurso será composto de provas objetivas para todos os cargos e de curso de formação para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. As provas estão previstas e terão duração de 4 horas ali para o final do ano. Então, você tem um tempo bom aí para estudar, principalmente você que está envolvido em outros concursos, está aí o CNU, o TSE, entre outros concursos midiáticos aí na praça. Então, é um bom tempo aí para você estudar, se preparar para essa prova, e eu recomendo fazer, obviamente, vale a pena você fazer. material de estudo já tem aí, ó, link na descrição dos meus comentários, é só pegar o seu para você estudar com qualidade para passar, garantir aí a sua aprovação. É, o segredo, gente, desse concurso, ó, bico calado, ninguém precisa saber que você está estudando, ninguém precisa saber que você está envolvido nesse projeto, porque tem muitos sabotadores de plantão que querem ver a sua derrota, querem ver a sua queda, querem ver você no chão, querem vibrar pela sua derrota. O ser humano gosta, pessoal, o ser humano gosta de ver, né, o outro ser humano se arrastejando no chão. Então, gente, fica quietinho, ainda mais concurso público, que é algo grandioso, é algo que, assim, impacta e muda vidas, tá legal? Esse é o meu recado, deixo aqui esse alerta, e até o próximo vídeo. Fui.